I'll kill you and the night! Robert... Vocês não vão acreditar no que me aconteceu. Andava eu de férias. À procura de umas coisas. E vi coisas espetaculares. Como esta máquina incrível do Crazy Taxi. Espetáculo. Encontrei outras máquinas também. Espetaculares. Temos o Walls of the Dead. Virtual Soccer. Mas depois... Encontrei coisas... Umas azeitezes. Estão a ver? Epá... Azeitezes... Como esta. E atenção que isto custa 18 euros e meio. A Comic Con estava cheia de azeitezes. Também como podem ver. Mas o pior. O pior. O pior. O pior. E eu fiquei tão mal com isto. Mas tão mal. Aconteceu mal. Impensável. Pronto. Já agora. Esta t-shirt. Vamos ver. Foi adada na Comic Con. Tem esta mensagem estranha que é Try Me. Opá. Pronto. Try Sinus Gamer. Pode ser assim. Ok. Mas continuemos. Isto que me aconteceu. O que me aconteceu. Blow my mind. Mas eu vou ter que lhes mostrar. Vocês vão ter que ver. O que é que me aconteceu. O que me estragou as séries. Foi algo que eu nunca imaginei na minha vida. E o que me aconteceu foi. Isto. Foda-se. Ai my god. Até me fez lembrar daquele estúpido azeite Aerogamer. Eu de início até vos queria falar daquela notícia. Sobre a Sony na Alemanha. Em que a proteção ao consumidor na Alemanha. Fez queixa da Sony. Por mau serviço. É pá. Mas eu depois disto. Eu tinha que tirar isto de mim. Tenho que vos mostrar isto. Então uma escola azeite isso qualquer pá. Uma escola azeite isso. Vocês não ouçam esse gajo pá. Esse gajo não percebe nada disso pá. Então mas o que. Fortnite. Estás a falar mal de Fortnite tu para quê. Ou cenas de gamer. Fortnite. É só um dos melhores jogos de sempre pá. Sim. Fortnite. FIFA. Call of Duty. Isto é que são jogos. GTA. GTA. Estás a perceber pá. Tu não venhas falar dizer que é azeite. Isto é que azeiteiras tu pá. Isto aqui. É só jogos a séries. Sonylandia. Sonylandia. Azeite de bom. Estás a perceber ou não? Isto é muito bom. Não olha. Esses fonequinhos que tu viste aí. Essas seguras. Espetáculo. Só 8 horas e meio. Isto está a ser dado pá. Dado. Estava na Comic Con. Estava assim senhor. Estás como é que estava? Porque era um. Pá. Porque é um dos melhores jogos do mundo meu. Tem que estar na Comic Con. Tem que estar na Comic Con. E isto da Alemanha. Isto da Alemanha. Pá. Pá. Olha. Para vocês. Isto aqui é Sonylandia. This is. Sonylandia. This is Sonylandia. This is Sonylandia. This is Sonylandia. Tu és a jogar grandes jogos e tu és a jogar jogos aos quadradinhos como o Castlevania. This is Sonylandia. This is Sonylandia. This is Sonylandia. Esses gais da Alemanha fazem queixo e eu cá para mim eu acho que eu tenho a inveja. Pá. Percebes? Pá. Isso. Vá. Man. Man. O Fortnite é um jogar-se pá. Veste toda a gente a dançar em musicinhos do Fortnite. E todos. Não. Isso é que é pá. Como é que não percebes nada disso pá. Vocês não ouçam esse gais pá. Olha. Oh. 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 Não depende do que é que é jogos pá. Fortnite. Pá. É do melhor pá. Que não há aí. É só dançar. Oh. Oh. Isso é que são jogos pá. Mas as azitices o quê pá. Os Zetero és tu pá. Sim mesmo pá. Comprar Sony e jogar Spider-Man. Que isso é que interessa pá. O resto. Azarinho pá. Pois é pessoal. Evitem estas azitices. Evitem gajos como este. Shit. Evitem gajos como este. Não sejam como este. Que há de aparecer em breve. Pessoal. Fujam das azitices. Vamos lá. Fortnite o caraças mano. Subscrevam-se nas Gamers se ainda não fizeram. A gente vê-se em breve. Tchau.